Te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Me olha direito, me pega do jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou amar Seja cavaleiro, pensei em mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar Não seja fovado, me encaixe de lado, me deixe escorregar Essa dança é gostosa, me pega, me roda, me faz arrasar Seja abusado, mas não torado, me faça acreditar Que você é perfeito, um homem direito pra me namorar Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Me olha direito, me pega do jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou amar Seja cavaleiro, pensei em mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar Não seja fovado, me encaixe de lado, me deixe escorregar Essa dança é gostosa, me pega, me roda, me faz arrasar Seja abusado, mas não torado, me faça acreditar Que você é perfeito, um homem direito pra me namorar Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei Tintinim, tintinim sapin Tintinim sapin